Olá, eu sou o Mílio, que hoje vai falar sobre a história do canal quase ter sido roubado, aliás, foi roubado, mas agora foi devolvido, e ainda por que que mudou o nome. Assista esse vídeo no final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando, não é possível que esse tipo de coisa aconteça. Vamos ao vídeo. Mílio, 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 Mílio. Bom, primeiramente vamos contar a história do hack do canal. O canal foi invadido essa semana, não sei se deu tempo de você acompanhar, mas isso aconteceu na quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Como foi essa história? Bom, eu e a produção, minha esposa Lana, acordamos pela manhã, numa rotina normal como qualquer outra, quando a gente vai fazer as nossas tarefas do dia a dia. Ela trabalha de editora aqui no programa, me ajudou com alguns roteiros, com algumas ideias de vídeo e tal. Porém, antes de a gente lidar com o canal no dia a dia, primeiramente a gente acorda cedo, por volta de umas 9 da manhã, 8 e meia, 9 horas por aí, às vezes 9 e meia, mas nesse dia a gente acordou, era aproximadamente 9, 9 e 10 por aí. Aí, então, estávamos tomando café da manhã, porque em seguida a gente ia para a academia. Então, antes de ir para a academia, a gente tomava o nosso café da manhã normal, estava lá comendo o meu pãozinho, tomando o meu cafezinho de boaça. De repente, chegou no meu celular uma notificação do Google, referente à minha conta Google, não foi nem primeiro sobre o YouTube, foi a conta Google. Eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha solicitado já uma alteração de senha. Isso aconteceu por volta de 9 e 54 da manhã. Eu tenho os registros de horários porque eu recebia no meu outro e-mail também, porque ainda bem que eu tinha programado para qualquer e-mail que eu receber no e-mail da conta da Google, que também é a conta do YouTube, para que esse e-mail seja copiado e enviado para um outro e-mail que eu tenho, para eu ter ali um backup de tudo que eu recebo. Então, eu recebi nesse outro e-mail uma confirmação do pedido de alteração de senha. A mensagem dizia, tipo, a sua senha foi alterada, né? Foi você que solicitou isso, né? Aparecia a opção ainda de clicar em não. Eu cliquei em não. Ok, eu pensei, bom, estão tentando me hackear, né? Aí já deu o primeiro alerta. Nesse momento que eu apertei não, mas vi que já tinha solicitado uma alteração de senha, eu pensei, bom, se está alterando a senha, porque alguém já entrou e está tentando mudar a senha, não é alguém tentando entrar. Porque, assim, ao longo de 13 anos de canal, né? Eu tenho esse canal aqui, oficialmente, né? Os vídeos oficiais do canal começaram em 2010, já são 13 anos. Porém, o canal, ele foi criado em 2008. Pode ser que tenha alguém assistindo que nem era nascido em 2008. Pode ser que tenha alguém com a mãe, com o pai, sei lá. Em 2008, eu criei o canal, comecei os vídeos oficiais, assim, vlogs e tal. Na época, a gente chamava de vlog em 2010. Então, de lá pra cá, não é a primeira vez que acontece de alguém tentar invadir a conta. Porque, não sei se acontece com todo mundo, mas pelo menos que eu conheço e tenho experiência de pessoas que trabalham com a internet, vira e mexe tem alguém tentando acessar suas contas, né? Recebe lá, você está tentando acessar sua conta de tal lugar, né? Uma senha digitada foi errada, você digitou a senha errada tantas vezes. Isso acontece. E aí, quando isso acontece, pelo menos a minha preocupação é o quê? Eu ia ir lá e alterar a senha, porque se alguém está tentando, vai que uma hora consegue. Então, eu sempre altero a senha periodicamente. Só que, dessa vez, foi diferente, porque a pessoa já tinha alterado a senha. E isso não acontecia antes, só com conta do Google, né? Com qualquer e-mail, qualquer coisa, rede social. Eu já tive o Twitter também invadido uma vez, há muito tempo atrás. Não sei como a pessoa entrou, porque também tinha todas as formas de segurança. Alguém entrou, alterou a foto e tudo, eu reperei em alguns minutos. Mas agora, depois que eu percebi, né? Que houve essa alteração de senha, voltando agora para a conta Google, eu vim direto para o computador, porque isso eu tinha recebido no meu celular e no e-mail. Então, eu vim direto para o computador e vi o que estava acontecendo. Quando eu abri, liguei o computador e abri, a primeira coisa que eu pensei, bom, vou ver o canal do YouTube, abri a tela do YouTube Studio, que é onde a gente acessa para enviar os vídeos para o YouTube, eu já estava deslogado da minha conta, alguém já tinha me tirado da conta. Apareceu lá a tela para colocar a senha para acessar a conta. O e-mail era o mesmo, o mesmo que eu uso para acessar, mas a senha não era mais a mesma. Nisso, nesse período de eu sair da mesa, na sala de... A gente estava jantando, tomando café da manhã na sala. Nesse período de eu vir da sala para cá, para o estúdio, para ver o que estava acontecendo, eu já tinha recebido no outro e-mail, além dessa alteração da senha, uma desativação da verificação em duas etapas. O que é isso? É um tipo de segurança do Google, provavelmente você deve conhecer, mas pode ser que tenha alguém que não saiba o que é isso. É um tipo de segurança do YouTube e do Google também, onde para fazer qualquer mudança, até para acessar a conta, às vezes, não basta só colocar a senha. Você tem que colocar a senha para acessar, e aí você tem que fazer o quê? Ou aparece... Cadê meu celular? Está aqui. Ou aparece no seu celular uma telinha para você confirmar se é você, ou ele pede que você use o Google Authenticator, que é um aplicativo do próprio Google, que gera senhas aleatórias para você usar naquele momento. Então, são várias barreiras de acesso, às vezes, até para mim mesmo acessar. Porém, esses e-mails que eu recebi eram um alterando a senha, em seguida veio outro que tinha alterado a verificação em duas etapas, que é esse sistema de segurança. Depois chegou um outro e-mail dizendo que tinham alterado o meu e-mail de recuperação de conta. Que é o quê? Se eu não tenho mais acesso à conta, por algum motivo esqueci a senha, qualquer coisa nesse sentido, perdi o e-mail, ainda tem a opção de você acessar com outro e-mail. Ele manda um código para o outro e-mail para você acessar a sua conta novamente. Então, ele tinha alterado também esse e-mail. Ou seja, o que eu tinha de segurança? Para você ver como não foi bobeira minha. O que eu tinha de segurança? A senha, que era uma senha quilométrica. A verificação em duas etapas, que é o sistema de segurança que o YouTube recomenda que você ative. Aliás, para ter uma conta no YouTube hoje em dia, você é obrigado a ativar isso. Então, a minha já estava ativa há muitos anos. Tem também o aplicativo do Google Authenticator, que gera senhas aleatórias. Tinha o e-mail de recuperação. E tinha também a confirmação por celular, né? Que é onde você clica no celular, se é você ou não que está acessando a sua conta. Isso, geralmente, era considerado, pelo menos por mim, era considerado tão seguro. Por quê? Teve, inclusive, uma vez que eu não estava em casa. Estava no shopping, aqui perto de casa. Precisei acessar o canal do celular e não consegui. Porque, simplesmente, o YouTube estava entendendo que eu estava numa outra localidade, que não era a minha casa. E aí, por segurança, ele não deixou eu entrar na minha conta. Nesse dia que eu estava no shopping, para poder mudar qualquer coisa que eu precisava no canal, eu tive que voltar para casa, interromper meu passeio. Voltei para casa, fiz o que tinha que fazer no canal e depois eu saí de novo. Ou seja, eu mesmo, de outro lugar, próximo de casa, alguns quilômetros próximo de casa, não consegui acessar o meu canal. E, dessa vez, alguém de outro país, porque as notificações que chegaram estavam como Rússia, conseguiu, simplesmente, acessar o canal, alterar a senha, fizeram toda a desativação de segurança, e, em seguida, enquanto já estava tentando recuperar o canal, o que aconteceu? Mudaram o nome do canal, o banner do canal, privaram todos os vídeos do canal imediatamente. Foi questão de, sei lá, dois minutos, e começaram lá uma live. Uma live de alguma fraude, de, não sei se é criptomoeda, ou o que é, alguma fraude bizarra, que, durante essa live, aparecia uma espécie de podcast com participação do Elon Musk. E aí, essa live ficava lá online, e, nos comentários, eles postavam links, provavelmente maliciosos, né? E, nesse momento, eu já estava tentando entrar em contato com o YouTube por outras redes sociais, para que eles tentassem me ajudar de alguma forma. Como eu tinha todos os e-mails, né, recebidos lá, de alterações, então, eu guardei aquilo, né, porque eu falei, bom, pode ser que eu precise mostrar em que momento tudo aconteceu. Aí, então, eu já estava considerado que o canal já foi invadido, né? As pessoas começaram a avisar, inclusive, muito obrigado, muita gente que, imediatamente, que viu que tinha alguma coisa errada, já mandou mensagem, mandaram no Instagram, no Twitter, mandaram e-mail, eu recebi e-mails de pessoas que pararam a sua vida para digitar um e-mail, me mandar um e-mail, dizendo que alguma coisa tinha acontecido com o canal, né? Que tinha gente assistindo o vídeo, e falou que, de repente, o vídeo não estava mais disponível. Aí, atualizou a página e estava dando que o vídeo era privado. Ou seja, quem acessou, aparentemente, não tem a intenção de deletar o canal, ou de apagar o conteúdo do criador, não. Eles, aparentemente, sabem que é uma coisa que eles vão conseguir manter por algum momento, mas depois, né, o YouTube retoma o canal. Sendo assim, então, eles privam o vídeo, porque é mais rápido para fazer, eu acho, eles privam todos os vídeos, e já iniciam essa live. E essa live é uma coisa fraudulenta, que vai contra as diretrizes do YouTube. É bom frisar isso aqui. E é tudo feito sem o nosso consentimento, né, do dono do canal. Eu já estava também preocupado com minhas outras contas do Google, né, meus outros sites que usam o mesmo e-mail do Google. Porque, quando você faz a conta Google, não é só o YouTube que você tem. Você tem o Google Drive, você tem as suas fotos do Google Photos. Imagina, eu tenho foto no Google Drive, aliás, eu tenho foto no Google Photos, sei lá, desde 2011, 2010, 2009. Tem fotos lá que, se perder, nunca mais eu vou rever aquela foto. Mas está lá. Imagina, se hackeia e apaga tudo. Então, a pessoa não chegou a acessar, aparentemente, esses aplicativos, né. O foco, realmente, é o YouTube. Eu acho que eles fazem alguma coisa automática. Porque deve ser alguma coisa que já muda a senha, está automático, sabe. Alguns cliques que ele dá, o programa já faz tudo para eles. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Porque é programado para acontecer em poucos minutos. Mas vamos lá. O canal já tinha sido hackeado. O que fazer agora? Não se tem tanto assim a se fazer quando você não é de dentro do YouTube, né. O suporte é desesperador. A primeira coisa que eu tentei fazer foi nas redes sociais, no Twitter, né, do Team YouTube. Mandei mensagem para eles falando, ó, meu canal foi hackeado, né, preciso de ajuda. Me ajuda por DM, por mensagem direta. Só que eles não respondem na hora. E aí você fala, bom, o tempo está passando, meu canal está hackeado, o que eu faço? Enquanto eles não respondiam, eu entrei em contato com o chat do suporte do Google, né. Pelo outro e-mail, né, que nem do canal e tal. Acessei o suporte do YouTube e do Google e lá, pelo chat, eles têm uma opção de chat online, né. Das oito da manhã às quatro da tarde, você tem a opção de clicar no chat online. Como era dez e pouco da manhã, eu consegui acessar esse chat. Conversei com a pessoa, a pessoa pediu os dados do meu canal, falando que canal que é, quem eu era e tudo mais. E aí me mandou um link para eu preencher um formulário para poder resolver, né, essa história. Nesse formulário, eu tinha que colocar nome completo, meu endereço, dados de quando eu criei o canal. Imagina você lembrar quando você criou o canal, mas eu lembrei. É a última vez que você acessou o canal normalmente. O último conteúdo que você pôs no canal, ainda bem que eu tinha vídeo lá já programado, que não estava nem público, né. O que é mais uma prova de que eu tinha acesso ao canal antes, né. E além de descrever lá tudo o que tinha acontecido, a história do hack e tal, ainda mandei prints dos e-mails, né. Mostrando que, ó, isso aqui foi o que aconteceu. Depois que eu mandei isso, o que tem para se fazer? Nada. É só esperar. Não tem mais nada para você fazer. Você tenta contar, tem outros tipos de suporte e ninguém te responde. O próprio chat, apesar de responder imediatamente online, assim, às vezes dá até a impressão que você está falando com uma inteligência artificial, que não é uma pessoa. Pela forma como conversa, eu não sei se é alguém que não é do Brasil falando em português. E, sei lá, o jeito de falar é diferente, sabe, a cadência de como escreve, o tipo de texto, a pessoa, como ela se expressa, é diferente de um brasileiro. Então, eu não sei se é um brasileiro que não mora no Brasil, ou se é alguém de fora que fala português muito bem. Às vezes não tão muito bem, porque às vezes é um portunhol. Mas você sente que não tem uma humanidade ali no que você está falando, né. É uma coisa bem seca mesmo. É como quem diz, ó, preenche isso aqui e acabou, sabe. Basicamente isso. Preenchi tudo e tal. E aí, estava esperando, então, desesperadamente. Tudo começou a acontecer, então, 9h54 da manhã. O canal só foi ter alguma resposta, né, desse formulário que eu tinha mandado. Até que, com relação a outros casos que eu acompanhei, foi rapidíssimo. Porque começou 9h54 da manhã. Eu recebi uma mensagem dizendo que estava, aparentemente, quase tudo resolvido ao meio-dia e meio. Meio-dia e meio, meio-dia e meia. Enfim, meio-dia e trinta. Ou seja, então foi nove, dez... É, dá isso. 9h54 não conta. Conta dez, né. Onze, doze, duas horas e meia. Recebi um e-mail, mas dizia o quê? Que o canal foi recuperado? Não. A live tinha sido tirada do ar, né. A live fraudulenta. E o e-mail dizia que desativamos a sua conta temporariamente por suspeita de que algo esteja errado com ela, né. De que alguém esteja usando sua conta. Aí eu falei, ufa. Pelo menos, deram um bloco em tudo, né. Bloquearam tudo. Aparentemente, quem estava lá na minha conta não tem mais acesso. E aí, então, deu meio que uma tranquilizada. Falei, bom, agora vamos ver que dia que o YouTube vai devolver meu canal, né. Enquanto isso, também, em todo esse período, né. Eu ficava já também alterando coisas de outras contas. Minhas senhas, tudo alterei. Limpei computador. Esse período de duas horas e meia, eu nunca fiz tanta coisa na minha vida, né. Aí, depois de alguns minutos, eu recebi um e-mail do Google com um link falando, ó. Clique aqui para reativar a sua conta. Aí, deu um grande alívio, né. Cliquei no link, coloquei lá os dados, né, que eu sabia do canal. E aí, ele reconheceu que era eu mesmo o dono do canal com esses dados. Os dados, aparentemente, bateram, né, que eles tinham no cadastro. Tudo estava lá. Porém, o canal estava completamente bagunçado. E, imediatamente, comecei a colocar banner de novo. A minha foto de ícone, né, essas que você vê aqui embaixo. Achei que bom. Acabou. Estava tudo bem. Eu já estava comemorando com a produção, que está tudo bem. Olha, passou, né, essa dor de cabeça agora. Não dá nem para você pensar, vou tomar cuidado. Porque cuidado eu já tinha tomado. É só pensar, que hora será que vai acontecer com outro canal, hein. É só isso que você pensa. Não adianta falar, ó, toma cuidado. Não adianta. Tem que falar, ó, só espera que vai acontecer. Passou-se algumas horas. Então, estava tudo tranquilo. Eu já estava preparando os novos vídeos, queria soltar e tal. De repente, sete e meia da noite, o que acontece? Recebi um e-mail do YouTube dizendo que Encerramos a sua conta no YouTube. Apagamos o seu canal. Aí, o coração já dá aquela palpitada. Imagina. Trabalho nesse canal desde 2010, oficialmente. Mas o canal criado em 2008. De repente, vem o YouTube vral. Apaga tudo. Tudo. Tem registro de viagens lá. Então, imagina. Apagar tudo isso, não tem mais nada. Só foto. Aí, bateu o desespero de novo. E aí, o que começa? A nova, como é que dizer? Batalha para contato com o YouTube. Só que já era noite. Já não tinha mais acesso ao chat. Mandei mensagem de novo no Twitter. Ninguém respondia. Porque já era sete e pouco da noite. Até que eu reparei que nesse e-mail aí que fala que o canal foi apagado, eu tinha lá uma opção de reivindicar que alguma coisa está errada. Que não é certo eles fazerem isso, né? Você tem que... Você tem como pedir que seja feita uma nova análise explicando a história que aconteceu. Foi isso que eu fiz. Cliquei no link. Novamente, era um outro formulário que tinha que preencher tudo o que aconteceu. Desde quando você tem o canal. Todos esses detalhes. Escrevi a história inteira do hack. Mandei prints e tudo mais. Depois que eu mandei esse formulário, passou dois minutos, recebi outro e-mail dizendo Precisamos de mais informações. Nessas novas informações, preenchi tudo o que pediram de novo. É uma burocracia. Para perder o canal, está mais fácil do que para recuperar. Mandei tudo o que precisava. Aí, só esperar de novo. Não tem mais o que fazer. O outro suporte me respondeu dizendo que, ó, já vimos aqui que você já abriu um chamado, né? Já está o formulário preenchido. Agora você tem que esperar. Geralmente leva 72 horas. Aí eu falei, bom, né? Não vou postar mais nem até domingo não posto mais, né? Deixa para semana que vem fazer o quê? Esse tempo todo que, né? É nosso trabalho. A gente ganha dinheiro com isso. Esse tempo todo está lá parado. O canal não ganha nada, né? O canal foi apagado. Não sei se os vídeos vão voltar tudo. Como é que vai ser? Se eu tenho que começar do zero, não é? Estava pensando, bom, agora aparentemente eu vou ter que manter o Freak TV. E aqui vai parar. Pensei isso na hora. Mas aí falei, bom, não tem o que fazer, né? Vamos jantar, vou tentar relaxar a cabeça, vamos tentar dormir. Tomei um chazinho para dormir e tal. Fomos dormir. E aí acordei 8 horas da manhã e o olho já estalou assim, ó. E agora? Será que aconteceu? Não dá para dormir até tarde com essa história. Aí então eu levantei. Fui olhar. Primeira coisa, peguei o celular para ver meu e-mail. 8 horas da manhã já tinha lá um e-mail do YouTube dizendo, olha, boas notícias. Reativamos o seu canal. Após uma verificação, constatamos que ele não viola as diretrizes do YouTube. Porque é isso que tinha sido alegado por causa do quê? Da live fraudulenta, né? Live de fraude. O YouTube falou, tira esse canal do ar. Tem muita outra coisa pior no YouTube aí, que eles não tiram do ar. Mas isso aí tiraram. E também, né? Você pensa, bom, se o canal já foi hackeado, o YouTube já viu que foi hackeado. Por que que já não, né? Já fala, ó, apaga isso aí. O que que acabou? Não, porque eles não tinham, não tem uma lista de, ó, esse canal foi hackeado, né? Espera ele consertar o canal. Vamos dar um tempo. Não, é imediato. É, devia ter uma lista que separa os canais hackeados dos não hackeados, né? Para ver se realmente é uma fraude ou não. Mas não aconteceu. Aparentemente deve ser um robozinho do YouTube que, algoritmo, sei lá, que lê as informações, já detecta fraude, já apaga tudo e pronto. Mas enfim, então o canal, depois de algumas horas, né? Acho que ficou 10 horas fora do ar. Então, 5h30 da manhã tinha chegado o e-mail, só fui ver as 8, mas 5h30 já tinha lá o e-mail dizendo que o canal foi recuperado, que estava tudo bem agora. Eu fui olhar o canal, estava tudo certinho. O canal voltou exatamente como estava antes de todo o problema acontecer. Recuperamos, então, o canal. Agora vem a outra pergunta que todo mundo me faz desde que isso aconteceu, que é o quê? A mudança do nome do canal. Vocês repararam que mudou a abertura, tirou o nome. Agora eu falo milho, milho, milho. E o nome do canal também foi alterado para milho TV. Muita gente nem lembrava o nome antigo. Mas por que alterou tudo? Vamos lá. Eu falei que eu tenho canal aqui oficialmente desde 2010, né? Que eu criei o conteúdo desde 2008, mas o canal oficial é desde 2010. Então, já faz muitos anos. E aí, o quê? Está na hora de formalizar tudo, né, galera? Está na hora de montar empresa. Está na hora de ser pessoa jurídica. Está na hora de pagar imposto. Está na hora de mudar o imposto que paga. E aí, então, por essa profissionalização empresarial, eu tenho que fazer o quê? O registro da minha marca, dos meus nomes, né? Tenho que ter tudo registrado no papel lá para dizer isso me pertence, foi eu que criei e tudo mais. E o nome antigo, né? Você imagina que eu não tenho a menor possibilidade de registrar, não é mesmo? Sendo assim, então, pensamos eu e a produção e agora, né? Como a gente faz? E aí, para pensar melhor, para ter uma ajuda profissional, a gente acabou recebendo a ajuda de uma empresa que faz isso. Que é a Legado Marcas. Conversei com eles, é uma empresa especializada em registro de marcas. Conversei algum tempo com eles, expliquei toda a situação, isso obviamente muito antes, né, de acontecer o que aconteceu essa semana. Isso é na época que mudou o nome do canal, já faz alguns meses. Conversei com eles e falei, ó, quero me profissionalizar, quero registrar, quero ter uma marca que seja minha, que eu possa lançar um produto, uma camiseta, uma caneca, qualquer coisa, um adesivo que seja, um bóton. Se eu quiser lançar um produto assim, oficial, meu, tenho que ter aquilo registrado, né? Falei isso com eles e falaram, bom, você procurou a empresa certa, não é mesmo? E aí, então, a Legado Marcas me explicou tudo que eu tinha que fazer, me mostrou a importância de registrar o nome. Tenho certeza que, sei lá, 80% dos youtubers não tem o nome registrado. Certeza, porque eu já vi isso acontecer com outros youtubers, que não tinham o nome do canal registrado, alguém foi lá e registrou. Então, eles me mostraram a importância de fazer esse registro realmente, né, como fazer isso oficialmente. Aliás, me mostraram como fazer, não. Se responsabilizaram por fazer isso da maneira correta, para eu não ter nenhum tipo de problema. E ainda, além de eles fazerem isso, de mostrar a importância, de fazerem tudo por mim de forma correta, ainda acompanham todo o processo de registro, né? Ou seja, do começo do registro do nome até o nome registrado, eles acompanham e vão me falando, ó, tá nesse momento aqui, aconteceu isso aqui agora, ó, tá quase lá. Ou seja, eles acompanham todo o processo para você, tudo pode ser via telefone, via WhatsApp, não precisa ir em lugar nenhum. Tudo no cantinho aí da sua casa. Além também de me fornecerem uma assistência jurídica, para qualquer coisa que eu precisasse no momento ali e tal. Eu tinha lá com eles também uma assistência jurídica, o que foi muito importante para mim também. Principalmente nesse momento de abrir uma empresa. Então, registramos o outro nome, que é o que você está vendo no canal agora, Milho TV. Registramos também o Freak TV, tá tudo certinho agora. Agora fizeram tudo para mim. E por que Milho TV? Bom, porque se eu mudei o nome e ficou agora só Milho, né? Não tem por que manter o nome antigo do canal. Porque um nome estava atrelado a outra coisa. Então, se eu mudei você só Milho, por que manter o outro nome antigo, né? Vamos registrar então já Milho TV, porque agora é Milho. E pronto. Foi só por isso que mudou. Muita gente estava criando altas histórias aí e não era isso que tinha acontecido. Então, é uma história bem simples. Ou seja, é a profissionalização do negócio. Foi por isso então essa alteração. Bom, agora aparentemente está tudo bem. Recuperamos o canal, né? Agora também a Legado já me ajudou a registrar tudo. Se você conhece algum youtuber, ou você está começando um negócio e tal. Está criando um produto, criando uma marca e tal. Eu indico para vocês a Legado Marcas. Fala com eles. Fala que foi o Milho que indicou. Que mostrou aí para você a importância de ter isso tudo registrado. Que eles vão dar todo o apoio para vocês. Via WhatsApp, via telefone, via e-mail. É tudo muito bem explicadinho. E pode confiar que é uma empresa séria. Eles realmente se comprometem e realizam o que eles se comprometeram. Espero que tenha matado a sua curiosidade. E assim, de um modo geral, eu achei que o meu caso foi até muito rápido, né? Se você somar todas as horas aí, foram 12 horas de problema. 12 horas, 13 horas. 13 horas de problema, eu já vi gente aí que fica semanas com problema. Então, por fim, agora estamos aliviados, né? Espero que nunca mais aconteça algo parecido. Mas você imaginar que você tem todos os sistemas de segurança do próprio site ativados. E alguém vai lá e simplesmente caga para eles. E muda tudo. E quando você quer mudar uma coisa simples, não consegue. Porque todos os sistemas de segurança estão ativados. Não era para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que tenha deixado o seu like. Verifica se você... Às vezes esse vídeo apareceu para você e você não está inscrito no canal mais. Então se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E tchau.